Agora tá ao vivo uma caixa de bate-papo aqui E aí abri agora só no YouTube Gabriel valeu só no YouTube agora aí vamos ver agora como é que vai ficar aí falou eu tava fazendo duas plataformas só que meus FPS tava lá embaixo cara entendeu vamos ver agora como é que vai ficar aí falou Alô Gil vocês estão em alguma sala aí tô tentando aqui mas não tô conseguindo entrar aqui não acho que eu vou entrar pelo é por fora cadê você vou entrar no Gil cadê o Gil Alô Gil entrar no jogo aí garoto só vamos show Gabriel tá show né tá legal aí espero que sim eu tô fazendo melhor cara porque eu tava querendo fazer em duas plataformas no YouTube na Twitch né tem uma paradinha aqui que dá para fazer só que cara meus FPS estão lá embaixo mano fica lá embaixo aí não dá como é que eu vou jogar em 40 e 30 FPS aí é osso né valeu Danilo tamo junto meu parceiro vamos ver que o jogo ó rapaziada aqui no UTS falou que tá meio bugado o jogo né então vamos ver cara vamos ver aqui um salve aí Danilo tamo junto continua baixa FPS é isso mesmo cara cara eu não sei o que que é não mano meus FPS estão muito baixo qualidade do jogo não sei pois é né cara não agora meu jogo aqui travou filho ah não travou não peraí eu que sou idiota uau porra mano meu chat aqui saiu tô mais perdido que criança no Carrefour porra porra com 20 sem tweet caraca meu irmão faz milagre hein mas fica muito ruim cara ó meu vídeo como é que tá ó tá tudo no baixo pós processamento porra vou deixar tudo no baixo pra ver se eu consigo jogar acho que deu uma subidinha aí ó caralho mano ó tá no baixo galera tá batendo 66 o máximo ô Marcelo será que é por causa do outro monitor tá influenciando acho que não cara será aqui tá 34 pô tá tranquilo só que o FPS que tá me fudendo cara aí nossa consegui dar dano nesse cara ainda não sei como eu não matei caraca mano tá travando aí rapaziada por acaso porra só no meu aqui que trava no computador deixa eu fechar o chat ou coisa aqui pra ver se não vou deixar só o chat aberto porra é foda cara tá muito é muito bugado ainda tem muito que melhorar mano os cara pô não procuro pô não procuro pô o fudute tá vindo aí ó aí acho que deu uma levantadinha aqui no FPS mas cara tá forçando tipo assim sem noção cara vamos lá equipe cadê os cara mano cadê os cara cara eu tô no baixo Marcelo eu tô deixei tudo no baixo e tá batendo 60 chorado porra eu tava fazendo na tweet cara esses dias eu fiz na tweet porra ficou super tranquilo mano pois é só que eu fiz com um monitor só entendeu eu vou tirar o monitor pra ver né mano pronto já dominamos aqui agora eu vou ruxar lá na 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 chat que isso que bala o FPS tá muito lá em baixo mano caralho o FPS tá muito lá em baixo mano caralho o 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 Tô vendo nada aqui. Tô metendo bala pra todo lado aqui. Tem vagabundo pra cá, ó. Vou patear, hein. Vou patear, hein. Opa, faz zigue-zague aí, paizão. Cadê os caras, mano? Tinha um cara... Aqui. Ah! Vamos lá, né. Eu vou tentar jogar agora. Não vou ficar mexendo mais nessa porra, não. É verdade, Marcão. Tá comendo muito processamento mesmo. Eu vou ter que abandonar o monitor, cara. Eu não sei. Eu tenho que ver essa parada aí, mano. Oi! 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 Pois é, cara. Não tá morto de novo, não, né? Que isso! Não vi nada! Caraca, meu irmão. Pois é, cara. Porra! Eu sei que eu fiz a primeira live na Twitch aí. Eu fiz rapidinho, só pra testar. Tava show de bola, cara. É, tu falou pra me ligar o MSFT Bunny. Mas depois eu vou ver com calma. Aí. Chega a 30, mano. Não dá pra jogar assim, cara. Nem fudendo. É, eu tô ligado. Só que, cara. Eu sempre joguei numa boa aqui na máquina, tá ligado? Pô, mas eu tô com outro monitor aqui. Eu tô achando que é o monitor, cara. Que tá influenciando. Pô, monitorzinho pequeno. Pra deschavar. Só pra responder o chat da rapaziada. Eu vou ter que desfazer? É isso mesmo? Pô, mano. Tá? Cara, que eu tô com o TS. O OBS. Originho. É, deixa eu ver aqui a Steam. Eu não sei se tá aberto aqui. Acho que não tá, não. Tá, não, pô. Tá, não. Eu acho que a parada é essa, cara. Escuta, pô. Escuta. Ué, eu tô falando. Eu tinha falado. Eu falei, ó. Vai sair aí. Tá ao vivo, hein. Porra, cês tão dando mole? Eu não tô jogando nada, meu irmão. Eu tô tentando jogar, mas... Puta que pariu. Opa, que balinha. Aí eu dou valor. Mas, com o FPS baixo. Tô só tomando na tarraqueta. Aí não dá, doutor. Puta que pariu. Sai, doutor. Era pra tá com nós aí, general. Vamos dar tiro, porrada e bomba. Eu tô 2 barra 8, pô. Tô só fazendo um teste não aí. Ó, tá travando, cara. Dando umas bugadinhas. Pô, é complicado, mano. Ó o tanque. Caraca, o tanque tá logo aqui, mano. Eita. Ah, eu tô achando que eu tô de médico, mano. Ó a minha viagem. Que isso? A bala não pegou nesse cara, mano. Vocês tão no mesmo clã que eu, não, né? Eita, porra. Tudo pegando fogo aqui, compadre. Eu tô que nem barata tonta aqui, mano. Vamos lá pra Tchale. Vamos lá pra Tchale. Ô, doutor. Ele tá no TSE aí, Marcão. Rapaziada, pediu pra tu entrar no TSE aí. Deita. Deita. Oi. Ah! Fala comigo. Não, tô de boa. Tô... Só curtindo aqui a vibe. Normal, normal. Isso é assim mesmo. Tem dia que a gente não tá... O mar não tá pra peixe. Caralho, nessa neblina não dá pra ver porra nenhuma. Que isso, cara? Nossa. Ó! Três tiros em cima desse cara e não pegou um. Tá legal, ô, doutor. Fala comigo. Vamos pro F, hein? Vamos pro F, hein? Opa, opa. Opa, opa. Caraca! Cadê os caras, meu irmão? Porra! É tudo nosso! Porra nenhuma. Vai, filho. Pula aí. Eu odeio quando eu aperto o botão pra pular, mano. O cara não pula o muro? Fica naquela zica do caramba. Porra, cara. Porra, eu tô achando que eu tô de médico, cara. Costumo jogar de médico, porra. Não sei, cara. Vou dar uma minimizada aqui pra ver. Não, respondo, pô. Salve aí, predador. Tamo junto, meu parceiro. Também acho. Predador daqui a pouco tá com PC. Ha, ha, ha. Deixar ele. Tomei uma bala aqui que eu nem vi. Tô lá no Foxtrot. Vamos invadir, doutor. É, Foxtrot. Com ping baixo. Vamos jogar nessa porra. Vamos ver. Tô morrendo com sua miséria aqui. Matei foi quatro. Morri onze. Vagabundo pra cá. Tô com ping baixo, cara. Pé da mãe não deu a cara, mano. Ele ia passar a voada milhão ali. Eu meti uma bala na cabeça dele. Ó, o bagulho tá rolando pra cá. Vou invadir por aqui. Qual foi, meu irmão? Tá me tirando? Tô com ping baixo, mas não dou mole, não. Ai. Corre, paizão. Tá bravo, né, Marcelo? Pede pro Marcão, doutor. Ô, porra. Tô esperando aqui pra nascer. Ê, tá todo mundo assim agora com essa porra. Tá foda. Virou moda. Tá show, mano. Não, tá show. Ô, general. Vamos lá, doutor. Volta pro PC, parceiro. Fazer live aí. Dá muito tiro. Daquele jeito, general. Morreu alguém aqui, ó. Nossa, slow motion aqui do caramba no computador, meu irmão. Tá bravo. Pô, vocês tão com FPS alto, cara. O meu não sei o que que tá dando. Eu vou ter que tirar o monitor depois, mano. Vou ter que responder, rapaziada, aí na live mesmo pelo telefone. Ah, eu matei cinco. Morri treze. Vem pra live, doutor. Vem, general. Vem que eu tô matando cachorra a grito. Cadê, caramba? Pois é, né? Eu que tenho que tá preocupado aqui. Porra, tá foda, meu irmão. Oi. HDR, eu desativei, cara. Desativei. Não, mas... Não, não, mas aqui não cai FPS desse jeito, não, ô Gil. Aqui fica no máximo 65, aí sobe. Não fica mesmo do que isso. Tá batendo 37, 30, cara. Ah, pô, tô falando pra você. É porque é muita gente, cara. Quando bate 60 pessoas no servidor, filho. Fica assim, bugado, mano. Não era, não. Não era pra ser assim, não. É certo, cara. Pô, eu tava jogando o Call of Duty, né? Tudo no alto, tudo no ultra. Caraca, meu irmão. Tava batendo 113, 114. Tranquilos. Ih, sem travar. Olha que é beta, hein? Sem travar. Não travou uma vez sequer. E aí, galera, responde aí no chat aí se por acaso a live tá tranquila. Valeu, galera? Tô fazendo o melhor aí pra trazer live aí maneira pra vocês, cara. Só que eu tô passando um perrengue aqui agora. Porque eu acho que é o meu monitor. Que eu botei mais um monitor aqui. Um só pra responder a live da rapaziada. Mas acho que pelo visto eu vou ter que tirar e responder a rapaz aí pelo telefone. Beleza? Aí eu vou ver como é que fica aí. Cadê as carniças? Pô, a bala tá rolando pra cá. Eu tô... Abestalhado aqui. Cadê? Bota a cara, bota a cara aí. Eu também não, cara. Tem um candanga aqui pelo alto. Por cima aqui. E tá cheio aqui, ó. Explode aí, pai. Peguei ninguém. Eu não vi. Eu não vi. Tá fora. A minha não tá cavala nenhuma. A minha tá de vesgo. Dou um tiro pra direita, ela vai pra esquerda. Nossa, tá travando muito, cara. Não, mas o meu ping tá baixo, cara. Meu FPS tá bem baixo. Tá dando pra matar nada, nem porra. Quer ver uma coisa, galera? Eu vou tirar esse monitor agora. Vou desconectar ele pra ver. Não, eu acho que eu não preciso, não. Vou ver agora aqui. Tá bem. Eu vou pegar agora. Obrigado. Calma aí, galera, que eu já volto aí, sei que o jogo já tá acabando. Acho que eu vou ter que reiniciar o PC, mano, tá de sacanagem. Não. Calma, pai. Calma, pai. Uh, que balinha, tá perto de acabar, ainda deu uma balinha no filho de rapariga. Uh, que balinha, tá perto de acabar, ainda deu uma balinha no filho de rapariga. Vou reiniciar o computador aqui e já volto aí, galera. Acho que agora vai. Entro, porra, eu entro? Já volto aí, galera. Acho que agora vai. Entro, porra, eu entro? Tchau. Tchau.